Onde se encontra na Bíblia a comunicabilidade ou comunicação com os mortos? Já falamos aqui em outras perguntas sobre a ressurreição, por exemplo, que a morte existe, mas os mortos não. Nós continuamos no mundo espiritual com os mesmos sentimentos, a mesma evolução, o mesmo amor ou o mesmo desamor que tínhamos enquanto morávamos aqui no planeta Terra, no mundo material. A Bíblia tem duas passagens distintas que falam da comunicabilidade com aqueles que pareciam estar mortos, ou seja, com aqueles que já se encontravam no mundo espiritual. Eu quero citar na primeira revelação, ou no Velho Testamento, no capítulo 28 do livro de Samuel, versículo de 7 em diante, que é aquele conhecido episódio em que Saúl vai procurar a pitonisa ou a médium de Endor, em uma gruta de Endor, e ali ele se comunica, ele entra em contato. Saúl vivo, ou seja, na expressão da doutrina espírita, encarnado entre nós, e Samuel já morto no mundo espiritual, que vem ao encontro de Saúl e conversa com ele. A médium vê, como ela diz lá, eu vejo um elohim que sobe. Ela vê como fosse um Deus que subia, que Saúl conheceu, imediatamente identificou, que se tratava de Samuel, e tudo que ele disse, a mensagem que ele trouxe, como tu te afastasse de Deus, como tu não sintonizasse com Deus, amanhã estarás comigo do lado de cá, e aconteceu exatamente tudo isso como está narrado, o próprio suicídio do rei Saúl, pelo seu fracasso de não ser fiel a Deus, e não seguir os seus ditames, as suas regras, as suas orientações, para que ele fosse um bom rei de Israel. Isso é uma passagem que eu estou citando, que está na primeira revelação, ou no Velho Testamento. Mas nós temos o grande e maior episódio, produzido ou promovido pelo próprio Jesus, que é a transfiguração no Monte Tabor, onde Jesus, entre nós, vivo e encarnado, recebe do mundo espiritual aqueles que para muitos pareciam estar mortos, que foi Moisés e Elias. Conversaram com ele, um representando a primeira revelação, o outro representando a defesa do monoteísmo, a terceira revelação, e Jesus como o mentor maior representando a segunda revelação, que é o seu evangelho libertador e magnífico entre nós. Então nós temos dois casos distintos de comunicabilidade entre os dois planos, e você não pode dizer que no tabu é porque Jesus pode tudo. Não, porque também lá no primeiro livro de Samuel, aparece Saúl e Samuel, um vivo encarnado, o outro vivo, porém já sem corpo, porque se encontrava no mundo espiritual. Então você tem duas condições, situações, tanto na primeira revelação, o British e o Xom, o Velho Testamento, como no Novo Testamento. O primeiro no livro de Samuel, capítulo 28, e o segundo no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mas nós temos ainda a parábola do rico e de Lázaro, que está no capítulo 18, do Evangelho de Lucas, versículo 19 a 31, onde nós vemos Jesus narrando essa belíssima parábola, onde morre o rico, que se banqueteava, e morre o pobre Lázaro, que era doente, que vivia esperando as migalhas que caíam na mesa do rico, que também os dois morrem, os dois despertam no mundo espiritual, os dois têm uma visão daquele que estava mais evoluído, daqueles que estavam menos evoluídos. E muitos usam essa passagem, porque no diálogo entre o rico, orgulhoso, e Lázaro no seio de Abraão, há uma conversa que Abraão diz, quem está aqui não pode ir para onde você está, e quem está onde você está não pode vir para onde nós estamos. E todo mundo diz, está aí a prova de que ninguém pode voltar. Mas lembre-se que os dois na parábola estavam mortos. Então não era uma comunicação de lá para cá, nem daqui para lá. Era uma comunicação no mundo espiritual, das diferenças evolutivas que cada um apresentava. Então a Bíblia está cheia desses recados. A Bíblia está cheia dessas informações, e que nós muitas vezes, por preconceitos religiosos, não aceitamos com a verdade, com a realidade de que nós estamos aqui, mas a nossa verdadeira morada é no mundo espiritual. Se inscreva no nosso canal, e deixe suas perguntas, que nós teremos imenso prazer de atender a sua necessidade de esclarecimento e de luz em busca da verdade que liberta. Inscreva-se no canal, e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração. E aí E aí